O que você acha? Também está quieto. Rudy. Filholo, mas que surpresa boa. Quanto tempo, Rudy? Eu vou arrumar o teu quarto. Babu, quero falar. Mas que cara é essa, filholo? Conversa de homem, Babu. Eu tenho uma notícia. Uma notícia terrível. Parla. Se é sobre tua boate, Rudy... Não é sobre a boate, Babu. É sobre o Tony. A coisa é, o que houve com o Tony? Tony está bem. Aconteceu um atentado contra ele. Uma bomba no carro. Morreram... A Marina. Marina! E... E com ela, Babu? Com ela... Morreram as duas meninas. ? Eri e se amusão. O que é- Lá-Lá-Lá? O que é- Lá? O que é- Lá-Lá? O que é? Frida. Frida! Marina é morta. Alessandra é morta. Graciela é morta. Frida. Falei, 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 Falei Falei, Falei